Então, meu nome é Nadja, Nadja Amara Barbosa, sou professora do Estado há 17 anos, fiz greve em busca de melhores condições, de um salário melhor e entrei em inquérito administrativo. Fui retirada do quadro de horário, eu fiz a greve, não faltei e eu fui colocada em inquérito administrativo. Fui retirada do quadro de horário e acabei de ver um e-mail mandado para as escolas da Metropolitana 6, dizendo que os professores que foram afastados por inquérito administrativo poderão ser substituídos por outros professores e que devem procurar a Metropolitana para encontrar nova escola. Meu nome é Miguel Maron, sou professor do Estado, tenho duas matrículas, fui descontado do meu salário 600 reais ao todo, nas duas matrículas. Estou fora do quadro de horários em uma das escolas que eu trabalho, não fui em nenhum momento até agora notificado oficialmente em relação a isso, o que caracteriza uma irregularidade e uma ilegalidade. Para você perder a sua lotação, perder a sua matrícula, você tem que receber um documento oficial e a gente não recebeu esse documento oficial, ou seja, isso caracteriza uma ação irregular e ilegal da Secretaria de Educação. Nem notificação de e-mail, nem telefonema e muito menos documento oficial eu recebi em minha casa. Meu nome é Pedro, sou professor do Estado, tenho duas matrículas no Estado e como outros colegas também estou sofrendo processo administrativo por abandono de cargo e já estou fora do meu quadro de horário de todas as escolas que eu trabalhava, que eram quatro. Tem aqui a imagem das minhas duas matrículas, nas duas eu estou sofrendo processo de abandono de cargo e nas duas eu já estou fora do quadro de horário, conta aqui como zero, o que é uma completa irregularidade, porque em nenhum momento a gente faltou, a gente estava em greve, que é um direito do trabalhador, trabalhadora, pela greve que a gente tem hoje, uma série de garantias, que a gente tem oito horas de jornal de trabalho, que a gente tem décimo terceiro, que a gente tem um mínimo de direitos quando você está questionando o patrão, tudo isso foi conquistado pela greve. Foi a greve que deu os direitos para o trabalhador, não foi o governo que deu esse direito. E se a gente não pode fazer greve, a gente não pode ter direito. Os direitos se cancelam, são apagados. Tem professor no meu lugar, no quadro de horário da escola, que não existe isso, falar que nós estamos cumprindo ordens, que os nazistas também cumpriam ordens. Então se a direção da escola quer continuar esse processo de ameaça e terrorismo sobre nós, elas vão ter que arcar com as consequências, porque a gente vai lutar, então a gente não vai aceitar isso, e a gente vai se mobilizar para reverter esses processos. Olá, me chamo Leandro, sou professor da Prefeitura do Rio de Janeiro, exerci o meu direito de greve, uma greve que cumpriu legalmente todo o seu processo, surgiu de uma assembleia que foi avisada com 72 horas de antecedência, e simplesmente agora estamos sendo punidos por isso, recebi 9 centavos de salário esse mês. Estou aqui tentando recorrer, porque o PMDB não pode estar acima da Constituição, tivemos uma ação conjunta do prefeito do Estado, do PMDB aqui do Rio de Janeiro, tentando punir as pessoas por exercer o seu direito à greve. Eu sou a Suraia, professora do Estado e do município, descontada na metade do salário no município, processada pelo Estado. Ontem, para minha surpresa, um amigo me ligou, porque tinha ido a metro resolver problemas anteriores à greve, e ofereceram a ele as minhas duas turmas da escola Júlia Kubitschek. O governo diz que estamos anistiados, mas essa anistia parece que é uma brincadeira, porque eu continuo sem turmas, eu continuo processada, estão oferecendo as minhas turmas para outro professor, que acabou recusando, porque ele também é um professor grevista, ele fez a greve, e percebeu que as turmas eram minhas e se recusou a fazer. Essa é a perseguição política que a gente está sofrendo. Tiveram professores na minha escola que fizeram a greve inteira e receberam seu salário integral, outros fizeram a greve inteira e receberam metade do salário, eu fiz a greve inteira e não recebi nada. Eu não sei se isso faz parte da desorganização da prefeitura, ou se realmente foi escolhido a dedos, de repente alguns representantes, então eu não sei se foi uma coisa aleatória, enfim, ou se foi premeditado, foi escolhido a dedo o tamanho da punição. Está aqui o contra-cheque do líquido, nove centavos. É o meu salário esse mês, nove centavos. Essa é a nossa prefeitura, é o PMDB no Rio de Janeiro.